De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje no programa TPM o sexólogo doutor Fernando Freitas, que está nos esclarecendo tudo a respeito de uma família saudável. Pois é, você estava nos esclarecendo, doutor, no bloco anterior, explicando os movimentos que a mãe tem a tendência a chamar para perto, a ter essa função de união, de aconchego e o pai de vai para a vida, meu filho, vai e dá linha, né? Agora, como manter o bom senso para ter essa harmonia? Porque muitas das vezes, muitos pais, por motivos às vezes de excepção, de morte, eles acabam tendo que fazer as duas funções e as mães também. Eu acho que mães educam muito bem os seus filhos quando ficam solteiras por algum momento ou por algum problema que houve. Eu acho que a mulher, ela tem essa capacidade de preparar muito bem um filho para a vida. como ter esse bom senso? Porque todo mundo quer uma fórmula perfeita, mas ninguém sabe como é que funciona. Tem uma fórmula. A fórmula é fazer o que o filho precisa, não é o que ele quer. É tratar o filho na idade que ele tem. Por exemplo, uma criança de um ano precisa muito mais disso. Um de dez precisa mais disso. Então, quando você vê a necessidade do filho, você vai fazer o que é adequado para ele. Não é o desejo dele, mas é o que ele precisa ter. E aí eu vou ter um equilíbrio, por exemplo, eu como homem, pai, eu valorizo o trabalho da minha mulher como mãe quando vai fazer isso, porque é o que a criança precisa naquele momento. Assim como ela também vai valorizar o meu trabalho, a minha função como pai, de colocá-lo mais para a vida, empurrá-lo para a vida, porque naquela idade, naquele momento ele está precisando mais disso. Então é como dar um remédio na dose certa. A criança precisa disto nesse momento. Então é isso que vai ser feito. E qual é o grande objetivo dos pais? O grande objetivo dos pais é tornarem-se desnecessários, porque a hora que eles se tornam adultos, não precisa mais dos pais. Os pais estão internalizados. Eu dentro de mim, tem meu pai e minha mãe o tempo todo. Eu estou ouvindo, eu estou em contato com eles. Em algum momento eles vão morrer, mas dentro de mim eles vivem para sempre. Eu vou ter um pai e uma mãe para sempre. Isso é verdade. Agora, querido, fala uma coisa para mim. A gente conhece, quando eu falo conhece, conhece, vamos supor, entre astros, mas tem uma intimidade. Famílias que você nota uma estrutura fantástica por parte da mãe e do pai. E por que que nesse cruzamento nascem os filhos? Você tem vontade de voltar? Não é nem com o lugar de onde vem. Tem mesmo que matar no ninho com os filhos. É verdade. Entram com droga, entram numa falta de respeito, de perda de valores, de princípio família, que me deixa horrorizada e os pais também que a gente conversa, você sabe. O que é que causa isso? Ah, uma coisa muito simples. Para ter sucesso na família, que você estava colocando, Ciara, são duas coisas importantes. Uma é amor, a outra é a ordem. Amor sem ordem é doentio. Então, quando tem amor, mas não tem ordem, então não tem limite, não tem respeito ao outro, não tem, por exemplo, quando eu estou numa relação com o outro, eu sei que o outro é importante para mim. Então, eu tenho que abrir mão de algumas coisas da minha individualidade para fortalecer a relação a dois, como também do outro lado faz a mesma coisa. Eu vou ensinar o meu filho a aprender a lidar com relacionamentos. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele tem uma família, ele tem um relacionamento, em alguns momentos ele tem que saber lidar com frustração. Não é do jeito dele. Isso é aprender a ser adulto. É nisso que se constrói uma família saudável e adultos saudáveis. A droga mostra um grande distúrbio no relacionamento. Quando você fala, as pessoas são lindas e maravilhosas, dão muito amor. Amor sem ordem é doentio. Você não chegou para ter filho, sua mãe não sentou e falou, agora você vai ser mãe, agora é o seguinte. Posso falar uma coisa? Tem uma fórmula também. É engraçado, porque é uma coisa que funciona assim, para que se tem filhos? Os filhos precisam sair do excesso dos pais, nunca do vazio. Quando um filho sai do vazio, o que é vazio? Ah, vou ter um filho para não ficar sozinho, vou ter sempre alguém. Ah, esse não é um bom motivo para ter filhos. Ah, vou ter filho para consolidar a relação, porque o casamento está esquisito. Olha, você tem fogão. O que você está fazendo é piorando o problema. O filho não prende. E carregando, colocando uma carga pesada nas costas dos filhos. Coitado. Para colocar harmonia no casal. É coitado mesmo. Isso aí vai gerar uma série de problemas lá na frente. Exatamente. Então, os pacientes que eu atendo, eu vejo de onde vem essa história, de onde vem o distúrbio. E ele não tem noção do que é. Mas ele sente esse peso até antes dele aparecer na vida. Porque assim, ah, estamos programando um filho para isso, para unir o casal? Para que o meu filho faça tudo aquilo que eu não fiz? Gente, meu filho vai viver a vida dele, não a minha. Ah, mas eu acho que eu sei o que é melhor. Então, meu filho vai fazer o que é o melhor. Mas o melhor para ele, ou o melhor para mim. Veja, tem que ser para ele. Porque ele tem a vida dele. É diferente da minha. Mas é aí que eu acho a dificuldade que prevalece muito nessa relação de pais e filhos. A gente tem que se conscientizar que, como é que fala, as experiências pessoais são intransferíveis. Não adianta a gente querer falar para o filho. Ele vai ter que passar por aquilo e respeitar, não é verdade? É. Com ordem. Com ordem. E com amor. É. O Dura é a gente... Tão rápido, né? Às vezes eu acho que você deve arrumar uma patrocinadora para aumentar esse horário. Eu acho, gente. Eu estou louquinha para uma patrocinadora marcha, que me deixa duas horas. Mas vamos ver, eu consigo. Tchau, gente. Beijos. Tchau. 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 Tchau.